Este ano de 2020 é ano de eleições municipais e todo o processo de eleição está sendo diferente dos últimos anos devido à pandemia. Agora, está acontecendo nas zonas 202 e 105, que compõem Balsas e alguns outros municípios, o processo de escolha e convocação de mesários. A gente já deve estar emitindo as primeiras cartas de convocação, mas está acontecendo bastante a gente receber, está recebendo por e-mail pedido de dispensa. Então, aqueles mesários que forem convocados e que forem do grupo de risco, a gente solicita que eles comuniquem ao quartório eleitoral para que a gente possa estar providenciando a substituição. O trabalho do mesário é obrigatório, mas aqueles que forem do grupo de risco, forem maiores de 60 anos, tiver alguma comorbidade, alguma doença pré-existente, como diabetes, que implique em um risco maior, a gente espera que, a gente até solicita que eles comuniquem essa condição para que a gente possa estar providenciando a substituição. Dia 15 de novembro, o dia em que a população irá às urnas para eleger prefeitos e vereadores, tanto os eleitores como os mesários deverão utilizar equipamentos de proteção. Assim que o eleitor, ele vote, ele se retire da escola e vá para casa, porque o costume é que ficam ali na frente da escola, dentro da escola. Então, esse ano a gente vai viabilizar isso, esse processo de votação diferenciado. O eleitor vota e daí ele já vai para casa. Para a proteção dos mesários, os treinamentos também serão com um número bem menor de pessoas para evitar aglomeração. Antes a gente fazia turma de 50 mesários, agora a gente vai fazer turma de 15 a 20 mesários no máximo por vez. Então, a partir da segunda quinzena de outubro, a gente vai estar iniciando o treinamento dos mesários. Lembrando que o cidadão que atuar como mesário terá alguns benefícios, como a dispensa de dois dias do serviço no treinamento e dois dias pelo dia da eleição, auxílio alimentação para o dia da eleição, isenção da taxa de inscrição em alguns concursos, como o concurso público estadual e o concurso da justiça eleitoral. Obrigado. 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 Obrigado.